Muito bom dia, estamos aqui em Quitandinha, interior do Paraná. Vamos filmar aqui, fazer um voo de drone sobre a igreja da cidade. Esta é a paróquia Senhor Bom Jesus da Cana Verde. O Marcelo gostava, onde estamos Fubá? Estamos na capela da paróquia Bom Jesus de Cana Verde, aqui em Quitandinha. Esta igreja tem 82 anos. Vamos entrar, as pinturas são muito bonitas. Bora conhecer. Bom dia. Quitandinha é uma cidade recente. Tem apenas 61 anos. Essa cidade de 20 mil habitantes se chamava Areia Branca, mas os proprietários do primeiro restaurante da região ficaram encantados com o hotel Quitandinha, que fica lá em Petrópolis, no Rio de Janeiro. Então, ao regressar de viagem, rebatizaram o restaurante, que passou a se chamar Quitandinha. O nome caiu no gosto popular e virou o nome da cidade. Eu fiquei sabendo que essa é a igreja matriz de São Jesus, São Bom Jesus. Jesus da Cana Verde, é isso? Pois é. Quantos anos ela tem? 82 anos. Ok. Muitas câmeras. Stop, salgadinho. Então é isso. Então é isso. Daqui de Quitandinha, vamos para Campo do Tenente. A próxima cidade e ao próximo vídeo. Até mais. Tchau. 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 Amém.